Minha querida Estou apaixonado E não consigo viver sem você Eu não queria mais acontecer Talvez porque sou muito amoroso Eu não queria mais o seu jeitinho Foi a razão que apaixonei de novo Agora Vou esperar pra ver a outra vez Pra disfarçar esta saudade Eu fico de cara cheia Trinta dias por mês Não dava tempo pra dizer adeus O monólogo estava distraída Somente um beijo meio apressado Aconteceu em nossa despedida Quatro semanas cheias de saudade Eu novamente iria ver passar Se o meu peito encher de saudade Eu encho a cara pra desabafar Vou esperar pra ver a outra vez Pra disfarçar esta saudade Eu fico de cara cheia Trinta dias por mês Eu e a minha mãe A minha mãe Abertura